Música O Retrato de Catarinenses veio conhecer o Speedway Music Park, um complexo de lazer, turismo e aventura aqui em Balneário Camboriú, que reúne pistas de kart, passeios ecológicos e shows. E a nossa equipe fez um super passeio de quadriciclo. Veja todos os detalhes a partir de agora. Música O complexo fica às margens da BR-101. É um verdadeiro convite à diversão. Uma das atrações é o Cartódromo Internacional, com pista de 1.200 metros. Além de receber competições de grande porte, é aberta para quem quer apenas dar umas voltas e brincar um pouco. Música A casa tem ainda espaço para shows de porte nacional e internacional. O projeto Speedway veio no decorrer de vários anos, sentindo que em Balneário Camboriú, há uma certa fragilidade em objetos de atrações de lazer. Principalmente lazer ao ar livre. Então, hoje, depois de vários anos de um trabalho bastante intenso, o parque já vem fornecendo três atividades para o povo em geral. Música E que tal uma volta radical pelas trilhas do Morro do Boi? O Speedway Music Park também oferece. Nossa equipe encarou o desafio. Primeiro passo é colocar os equipamentos de segurança e receber as instruções. Todos os quadriciclos, eles são só de tração traseira. O que acontece? Eles só puxam atrás. Então, vai ter vários pontos da trilha que vocês vão ter uma certa habilidade para que não ocorra acidente. Primeiro, sempre as duas mãos firmes no volante. Duas mãos firmes no volante. E, em hipótese alguma mesmo, que o quadriciclo caia num buraco, ou passe por cima de uma pedra, tentem pôr o pé no chão, pensando que o quadriciclo venha a virar. O quadriciclo era bastante seguro. Então, sempre duas mãos no volante, no guidão, e pés no estrivo. O Geraldo, então, deu todas as explicações preliminares. E agora é seguir com o nosso passeio, que demora aí cerca de 40 minutos. São três quilômetros de trilhas ecológicas, com subidas, descidas. e a gente vai, então, curtir. Vem com a gente! Seguimos o guia que nos leva em direção ao nosso destino, as trilhas do Morro do Boi, dentro mesmo do parque. A partir daqui, da estrada de chão, começa a aventura em meio à mata. Seguimos sempre um atrás do outro. O caminho é cheio de desafios. Estrada estreita, pontes, buracos, pura adrenalina. Aqui, uma parada para admirar Balneário Camboriú. E logo, seguimos nossa trilha. O guia sempre na frente, orientando o grupo. Esse pedaço daqui é um nível um pouco mais difícil. Então, bastante atenção, bastante cuidado ao passar por ele, tá bom? Realmente vão devagar, acelerando aos poucos, até chegar em cima. Chegou em cima, começa a suavizar. Mais tranquilo daí, tá? Por mais cuidado que tenhamos, alguns imprevistos sempre acontecem. Nessa descida, a Brenda acabou perdendo o controle do quadriciclo. Nada grave, com uma ré, ela mesma conseguiu resolver o incidente. O passeio continua, com os obstáculos e muita diversão. São três quilômetros de trilha, uma aventura incrível. Olha, depois de 40 minutos, então, a gente chegou aqui no local da partida, né? O Dudu é o nosso parceiro de equipe, fez o passeio junto. Dudu, me conta como é que foi isso, qual foi a emoção? Pô, bastante adrenalina, inclusive achei que seria mais fácil, alguns percursos ali requer bastante habilidade do piloto, mas vale a pena, vale a pena o passeio, muito gostoso, muito radical. As meninas super corajosas que participaram do passeio também aprovaram a experiência. Foi a primeira vez, uma aventura total. É incrível, né? Uma meia natureza, aventura, enfim, é um passeio incrível para fazer. E quem tem vontade de experimentar a emoção de andar de quadriciclo, mas tem medo? Dá para vir tranquilo e aproveitar bastante. Tem um guia que sempre segue junto, no ritmo que a galera quiser. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri